Entre no Universo Gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, a gente sempre brinca aqui na Central que a Disney é complicada, né? Parece que a Disney vai comprar todo mundo. Se você olha torto pra Disney, a Disney compra você, sua família, seu cachorro e coloca nos serviços privados dela. Agora, eu acho que tá chegando uma situação semelhante no mundo de streaming, no mundo de transmissões de jogos, que é o quê? Que é o caso da Mixer, né, galera? É o caso da Mixer. Porque, mano, a Mixer tá comprando todo mundo. Daqui a pouco a Central... Por favor, Mixer, vamos comprar a Central também? Por favor. Se me pagar 10 milhão, que nem tá pagando pros caras, pode comprar, né, velho? 10 milhão? 10 mil eu já tô feliz, pelo amor de Deus. Bora fechar, velho. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora, eu acho que a gente tem pra passar essa notícia, cara, é inacreditável. Os caras não têm freios, mano. É oficial. Shroud, basicamente o segundo maior streamer do mundo, o segundo maior streamer da Twitch, basicamente, oficialmente tá indo pro Mixer, cara. Fechou acordo com o Mixer e agora só vai streamar no Mixer. Cara, eles tão comprando todo mundo. Ah, mas a gente tá falando aí de quê? De Microsoft. A Microsoft tem bala na agulha, tem dinheiro sobrando. O titio Bill Gates tá lá em casa sem fazer nada, tava vendo a Twitch. Falou assim, nossa, tô adorando jogar Apex Legends aqui e tal. Esse Shroud joga bem, velho. Vou contratar ele. Manda o contato dele aí que eu vou oferecer uns milhão pra ele fazer stream lá no Mixer. É isso que aconteceu. Ou o filho do Bill Gates deve ter chegado pra ele e falado, pai, tem como você comprar ele? Porque eu gosto de assistir na Mixer. Você pode comprar ele pra botar lá no Mixer? Pode ter sido isso também, né? Mas a gente vai contar essa história pra vocês e debater com vocês sobre essa indústria de streaming. Exato. Vamos passar as informações, mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum dos nossos upload diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade se você quiser, fechou? Galera, foi recentemente, no dia 24 mesmo, que o Shroud postou no seu Twitter esse anúncio, né, cara? Que, cara, o que dizer, né? O que dizer? A gente acabou de superar a mudança do Ninja pro Mixer e agora é oficial, o Shroud também tá indo. Ele postou no Twitter a seguinte mensagem. Mesmo o Shroud, nova casa. Mixer.com traça o Shroud. E aí a gente tem um vídeo, né, de 50 segundos aí, super legal, que é tipo, ele andando num cenário de luzes, iluminação, uma música badass, uma música, assim, de batalha, de óculos escuros, né, tudo mais. E ele começa a andar em direção a um PC, o PC tá carregando, tá contagem 3, 2, 1. E quando ele vai iniciar, o que que é? É o que, a mina dele com o gato? Não sei quem é, mas pode ser a mina dele. Eu acho que é a mina dele com o gato, tá ligado? E ele virando e falando, amor, o que que você tá fazendo? Ele vir e fala, ah, só tô me mudando. Aí, tipo, aparece lá, Mixer, tá ligado? Aparece os dados dele crescendo. E aparece, acompanha o Shroud agora na plataforma Mixer. Oficial, galera, Mixer fechou um contrato com o Shroud, agora ele não está mais fazendo transições na Twitch, ele vai streamar apenas na nova plataforma Mixer. Essa aqui é a nova plataforma da Microsoft, né, nova entre aspas, né, já tá há uns meses, há alguns anos no mercado, na verdade. Mas só agora que a Microsoft virou e falou, não, vamos botar pra fuder, vamos fazer o Mixer virar mesmo de fato. E aí eles estão tentando derrubar a maior concorrente, né, a líder do mercado, que é a Twitch, em questão de transmissões ao vivo. E como que eles estão fazendo isso? Eles estão comprando, né, streamers, né. Eles acabaram de comprar o Ninja, fizeram, né, um acordo milionário com o Ninja pra ele largar a Twitch. E agora também fizeram esse acordo milionário, provavelmente, com o Shroud, pra ele abandonar a Twitch e só fazer live stream na Mixer. Isso daqui mostra que, cara, realmente, a Mixer, né, a Microsoft, tá realmente investindo pesado, porque, na boa, não é barato pra comprar esses caras, velho. Não é barato mesmo. Sim, e outra, a Microsoft também tá tentando não deixar o Facebook Gaming se criar, né. Verdade, verdade. Porque os caras também tão crescendo um monte, porque pega aí streamer brasileiro, principalmente, a maioria dos grandes streamers, tudo conseguiu o contrato com o Facebook Gaming e saiu da Twitch, né. Então, eles tão fazendo a mesma coisa. A diferença da Microsoft é que, tipo, ao invés do Facebook Gaming comprar, tipo, o David Jones e tal, os caras tão comprando, tipo, o Ninja, tá ligado. Essa é a diferença. É o mar do planeta, né. Exato. É, tipo, um nível desproporcional. E, cara, assim, sinceramente, isso só faz crescer mais o Mixer. A galera, eu vejo muita gente do Xbox reclamando muito dessa questão da Microsoft ficar gastando dinheiro com streamers. Mas, cara, isso aqui é troco de pão, gente. Você acha mesmo que a Microsoft tá gastando o que não pode pra trazer esses caras? Mas, mano, 8 bilhões, 10 milhões que tão supondo aí que é o contrato dos caras por anos, por 2, 3 anos de contrato, isso é troco de pão, mano. Cês tão achando mesmo que a Microsoft ia dar um passo além do que pode, velho? Não, os caras podiam pagar até o triplo, o quadruplo que tá aí de boa ainda, tá ligado? Né? Porque, por exemplo, cê pega o Shroud. O Shroud é o terceiro, quase segundo maior streamer da Twitch. Ele tá, tipo, muito pau a pau com o Tfú, né. Mano, cara, ele tá basicamente em segundo lugar. 100 mil só atrás. É, os dois têm 7 milhões. E ele tava com 7 milhões de seguidores na Twitch e 364 milhões de visualizações. Então, cara, é muita gente, tá ligado? É muita gente. O cara tava fazendo muita grana, mas muita grana mesmo na Twitch. Então, assim, pra um cara desse tamanho, o Shroud, abandonar a Twitch não é de graça. Pelo contrário, é muita grana envolvida. E é aquela coisa, a gente não sabe qual que é o valor oficial, né. De quanto foi pago pro Shroud e pro Ninja irem pro Mixer. Só que, de acordo com previsões de um ex-jogador profissional de StarCraft e de Hearthstone, de acordo com ele, o contrato do Ninja, que foi assinado em agosto, era um valor anual de mais ou menos 6 ou 8 milhões de dólares, entendeu? A gente tá falando de contratos milionários. Então, se o Ninja ganhou aí uns 8 milhão pra ir pra Mixer, a gente pode esperar que o Shroud também ganha uma coisa parecida. No mínimo, uns 3 milhões, uns 4 milhões pra ir pro Mixer. E como você falou, isso daí é troco de pinga pra Microsoft, que os caras são uma empresa trilionária, entendeu? Então, isso aqui não é nada. O Microsoft comprou um monte de estúdio, até saiu uma matéria do Mike Aibarra, quando tava ainda na Microsoft, falando. Ele chegou pros estúdios e falou, ó, vocês querem fazer qual jogo? Aí os estúdios perguntaram pra ele, tá, mas quanto que a gente vai ter de grana pra produzir o jogo? Eles falaram, aí o Mike Aibarra respondeu, cara, vocês tão maluco? Vocês tão falando, você sabe com quem vocês tão falando? Com a Microsoft. Aqui é cheque em branco. Só me fala quanto vocês querem. Tipo, é nesse nível. Então, 8 milhões, 10 milhões, não é nada pra eles. E outra, pegando também o lado do streamer, muita gente também deve pensar assim, tá, mas pô, o cara vai sair do Twitch, vai ir pro Mixer, vai perder toda a base de fãs dele. Porque muita gente não gosta de trocar de plataforma, né? Isso é inegável. Tem gente que prefere assistir na Twitch. Mas, pega o Ninja. Quanto tempo já faz que o Ninja saiu do Twitch? Uns 2 meses? 3 meses, por aí? Por aí. Mano, ele continua indo em primeiro lugar, com quase 15 milhões de seguidores. Quando acabar o contrato do Ninja daqui 3 anos, se ele não renovar com o Mixer, a chance dele voltar pro Twitch e ser o maior ainda, é gigantesca. É muito grande. Então, o Shroud, saindo pro Mixer, podendo voltar depois no futuro, não muda nada. Tá ligado? Tipo, eles já tem uma base na Twitch. Então, aqui, é basicamente negócios. Eles saem pra ganhar mais dinheiro do que já tava ganhando, com a chance ainda de voltar depois, se não der certo, se o Mixer fechar. Não sei, velho, pode acontecer, né? Até tem várias plataformas fechando de streamer hoje em dia. Exato, pode acontecer qualquer coisa, mas é o que você falou, cara. Eles trocam de casa, mas eles não vão sofrer qualquer coisa com isso. Porque é tipo, sei lá, a Xuxa ou o Gugu, é tipo a Xuxa ou o Gugu trocando de emissora, tá ligado? Não vai mudar nada. Ai, meu Deus, mas eles perderam o programa que eles estavam há anos, tá? Mas e daí, velho? Eles ainda estão famosos, tá ligado? Então, não muda nada. A mesma coisa com o streamer. Ele troca de plataforma, mas ele continua famoso, ele continua na mídia, entende? Então, isso daqui é como você falou, são só negócios. E, cara, isso só mostra aqui, de fato, a Twitch tem que se cuidar muito. A Twitch tá dando bobeira. Porque, vira e mexe, a gente tá trazendo aqui notícia de streamer, que é o quê? A streamer vai lá, fica pelada, pinta e borda, faz o que ela quiser, e não é bonida. Ai, o cara fala, um A, ele é bonido. Entendeu? Tipo, mano, isso acaba com a visão da sua empresa, acaba com a credibilidade da sua companhia. E é como se não bastasse todas essas polêmicas que a gente sempre traz de streamers da Twitch aqui pra vocês. Agora, a concorrência tá investindo pesado. Mixer gastando milhões. Facebook Gaming contratando grandes youtubers e grandes streamers pra também fazer no Facebook Gaming. Tá ligado? Então, assim, você não vê um movimento forte na Twitch. Você tá vendo a Twitch fazendo alguma coisa? Não. A Twitch tá que nem... Como eu posso dizer? Líder de mercado acaba se acomodando, né? Exato. Então, eles estão, tipo, ali de boa. Enquanto a água não bater na bunda, eles vão ficar de boa. Mas tem que abrir o olho, velho, porque a situação tá começando a ficar pesada. A concorrência tá realmente começando a pesar. E, na boa, eu fico pensando agora. Tipo, cara, só falta agora o YouTube Gaming, começar a investir pesado, tá ligado? Porque aí sim a gente vai ter uma concorrência verdadeira com a Twitch de maneira que, cara, ela não vai ter pra onde correr. Ela vai ter que começar a investir, vai ter que começar a melhorar a plataforma, vai ter que começar a se importar mais com a comunidade, porque não dá, velho. Tá todo mundo fazendo um movimento, tá todo mundo contratando personalidades da internet e a Twitch tá parada. Desse jeito ela vai acabar mais cedo ou mais tarde perdendo a sua coroa. Então, ela que se cuide, porque, cara, olha os números, velho. Milhões de dólares gastos. Milhões de dólares gastos. E, cara, você vê nos comentários do Twitter, a galera tá o quê? Tá apoiando, tá ligado? A galera tá mais acompanhando ele. Tipo, você entra no Mixer dele, tá a mesma coisa do Ninja. Por tempo limitado, você pode virar um subscriber dele, um subscriber do Shroud, de graça. Até o mês que vem. Foi o mesmo contrato, então. Exatamente. Então, cara, a Mixer tá investindo pesado, tá dando subs de graça, tá ligado? Um potencial de milhões de subs de graça. E você entra lá no canal do cara, o cara já, o quê? O cara acabou de anunciar e já tem mais de 300 mil seguidores. Entendeu? Então, cara, pode ter certeza que esses negócios aqui são lucrativos, tanto pra Mixer, quanto pro artista, quanto pro criador de conteúdo em questão. Agora, a questão é, até quando a gente vai esperar e não ver nada da Twitch? Será que eles realmente estão dispostos a perder a coroa e pensar que eles vão continuar a liderança pra sempre, velho? Tá chegando concorrência, velho. Tá chegando concorrência. Vamos esperar pra ver, né? Portanto, galera, agora que vocês já estão no centro de todas essas informações, todas as novidades desses streamers e das plataformas, eu pergunto pra vocês. Qual é a sua opinião em relação ao, agora o Shroud também, indo pra Mixer? Qual a sua opinião sobre esse acordo milionário dessas plataformas? Você concorda? Você acha que é só negócio? Você acha que vai dar bom, vai dar ruim? Deixa a sua opinião nos comentários. A gente quer saber o que vocês pensam, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!